e está precisando de vídeo de qualidade para seu evento? Vibe Filmes, referência em criação de mídia no Brasil. Surpreenda-se com as novidades em comemoração a histórica quadragésima Espovel de doze a dezessete de novembro no Parque de Exposições de Cascavel, Paraná. O que é que a gente tá esperando? Prepare-se Apucarana e região confirmado Aglock 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 Depois de impressionar os anjos Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Cedo no trabalho que acabou comigo Agora chegou a vez De impressionar você Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Sou nacional Mais de você faz tempo que não ouço nada Com Gustavo Mioto Para de desculpa te trair Meu coração não te pertence mais Sou peru na praia Costa Oeste News Rede de Comunicação e Paulo Roberto Eventos Apresentam Show nacional com Manute Deve vem me procurar Deve vem me procurar Manute Meu bem, por que insisti em se enganar Estou bem A formatura Festa dos formandos Daí, Maxi Prime Pum Prime Pum A sua melhor balada de Mirasol Orgulhosamente apresenta E para concretizar a parceria com você Apresentamos o sucesso do momento MCJP MCJP ao vivo Ela que é a sensação do funk no Brasil MC Tatisaki MC Tatisaki O show mais aplaudido do Brasil Luan Santana Luan Santana Contagiando as crianças, jovens e toda a família Acesse www.vibefilmes.com.br Ou nos chame no Whatsapp 459915555738